Olá! Estão animados? Sim! Boa tarde, professora! Boa tarde, hoje tá dando pra falar, né? Olha a minha mágica! Ó! Peraí, Alicinha! Oi! O seu... Você que tá no... A princesa que tá no Galax, é a Ana Luíza, não é? Sim! Ah, então tá bom! Naquele dia não tava dando pra falar, né, Ana? É! Mas a gente tá dando, só um que resolveu! Opa! Vocês estão bem, gente? Sim! Tudo bem aí? Todo mundo ficou doído ou não? Professora! Vocês ficaram doídos? Boa tarde, Samuca! Quem ficou doído esse dia? Quem? Quem? Quem tá dando pra falar, né? Eita, tá todo mundo mudo! Boa! Professora! Oi, Alicinha! Não, eu não faço minha mágica! Como que você fez? Eu peguei um fio de cabelo! Ah! E eu peguei no lápis! Ah! Fio de cabelo é forte, hein? Beleza! Não tá acabando a fio mesmo! Quem tiver faltando a garrafinha de água, vai lá pegar a garrafinha de água, hein? A garrafinha tá aqui do meu ladinho! Tô com a garrafinha de água! Ótimo! Tudo bom, Alu? Tudo bom, Alu? Tão bonita imagem! Sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindas a Alice, Luca, Ana, Elisa, André, Samuel, Danilo, Maria Fernanda... Vai precisar de cabelo de lápis? Vai não, amor! Vai precisar só do seu corpo pra gente dançar! Tá bom? Não do seu corpo, de nada! De uma água, se você sentir calor... Sentir calor, não, sentir feio, perdão... Viu? Professora! Boa tarde! Boa tarde! Oi, Samuel! Boa tarde, Lorena! Oi, mãe! Oi, três e dez! Oi? Tá bom! Meu Deus, você tá ficando velha, Samuca! Tá ficando velha, hein, Samuca? Você arrancou três dentes? Eu já arranquei seis! Me velha, acorda! Ela já arrancou seis! Então vamos lá, Ana! Já que você arrancou seis, hoje é seu dia de contar uma novidade! A mulher foi do André, pode nos preparar, então, talvez não tá sofrendo o pé! Hã? Uma novidade! Que bem, certeza! Novidade é qualquer coisa que você não puder falar! É isso! Se você quiser falar, se você achar, que novidade é fazer uma banana hoje, é isso que a professora vai ouvir! Professora! Só um pouquinho, Lucas, que tá na vez da Ana, tá? Pode falar! Ana! Eu não tenho nenhuma novidade que eu sei, não! Não tem problema! Nenhuma novidade! Não tem problema, não! Mas eu tenho uma novidade pra te contar! Você abriu os olhos hoje? Você levantou da cama hoje? Sim! Então isso é uma novidade! É uma mega novidade! Olha pra você ver! Que maravilha! É um pouco de novidade! Não é? Você não tem uma novidade pra mim, não, mas eu tenho uma pra você, tá bom? Tá! Não tá bom! Você quer falar outra coisa? Ah, eu ganhei um brinquedo pra casa da minha avó, pra casa do meu tio! Bebi água, bebi refrigerante, pomei chocolate! Pode falar! Agora me lembrei! Eu tenho... Eu tenho... Então eu tenho uma novidade que vai ser no sábado! Pode contar! Pode falar, Ana! Vai lá! Fala, fala, fala... Aqui, é... No sábado, então, eu e a mamãe e meu papai, a gente vão ir no... A gente vão fazer um piquenique! Não, que luxo! E você já escolheu o que você vai levar no seu piquenique? Que luxo, Ana! Você está escolhendo frutas? Eu vou escolher... Ainda... Eu ainda não sei decidir, mas a minha mamãe e meu papai vão me ajudar! Ah, que ótimo! Vai ser um piquenique sensacional, pode ter certeza! Viu? E na próxima aula, você conta para a professora... Eu vou convidar a mamãe... Pode falar! Eu vou convidar a minha amiguinha! Muito bom! E na próxima vez, você conta para a professora e para os seus colegas como que foi o piquenique, Tá bom? Na aula que vem! Tá? Tá! Obrigada, viu, Ana? Tá bem! De nada! Agora é o André! Obrigada! De nada, Ana! Agora é você, André! Pode falar, André! O que você quiser falar? Quer falar não, André? Professora, no dia 20 eu vou viajar! No dia 20 você vai viajar e você vai para onde? Para a praia no dia 20 e vou ficar lá até o dia 28! Beleza demais, né, Min? Você está chique demais, uai! Você vai para qual praia, André? O que você quer dizer? Hã? Alagoas! Ah! Muito bom! Aproveita, viu? E eu também vou ficar lá no dia 20 e vou viajar até o dia 28! Muito bom! Isso aí! Muito bom, André! Obrigada! Pode falar, Lucas! Professor! Eu vou viajar para ir na aula! Oi, André! Eu já apareci, você não consegue usar a minha câmera aqui! Fala para a professora, eu vejo se é você mesmo! Eu não estou aparecendo! O André não está aparecendo, não! Seja bem-vindo, Davi, Pereira! Professora, eu tenho uma novidade! Ô, Lucão! A novidade... Você lembra que a professora tinha falado assim? Que as novidades são dos dias em ordem alfabeto? Professora! Só um pouquinho, Davi! Se não, se... Opa! É a ordem alfabética! Aí é a Ana e o André! No final da aula... Se não... Opa! No final da aula, se sobrar um tempinho... Aí eu deixo você falar, tá bom? Você e quem mais quiser falar outra novidade! Porque naqueles combinados seriam as novidades é quem tem direito no dia de hoje, viu? E aí quem, por exemplo, se for a letra S, a letra L, a letra D, querendo falar, contar uma novidade, só no final da aula. Combinado? É bom! Obrigada! É a novidade, ô Samuca? No final da aula, vale a mesma instrução para o Lucas, tá? Porque hoje é a letra A. Aí se sobrar um tempinho, eu deixo para você e para o Lucas falar, tá? Eu que vou falar? Hoje é aula de inglês, professor! Meu bem, é aula de educação física! É a educação física! Eu sou professora de educação física! Não sei falar inglês, não, só espanhol, tá, Davi? Só a educação física! Você quer falar... Lourenço, você quer contar novidade? Ô, professora! Só um pouquinho, André! Você quer falar uma novidade, Lourenço? No final também, beleza? E aí eu gravo aí, hein? Lucas, Lourenço e Samuel! Gente, vamos dançar? Sejam bem-vindos, tá? Oi, André! Vai falar quem tem o A no nome que vem falar? Não, é quem começa com a letra A. Por exemplo, na semana passada foi as duas da Alice. A Alice Bruna e a Alice da Silva. Hoje é a Ana e o André. Na próxima aula vai ser o Danilo, Távora e o Davi Pereira, entendeu? E aí a professora vai seguindo. O professor... Eu me começo com a letra A. Isso! Vamos lá, gente! Oi, André! E o Alexandre? O Alexandre também pode falar porque ele tem letra A no nome. Alexandre... Alexandre... Alexandre, você não é do segundo A, não, meu amor? Alexandre? Alexandre? Não, Alexandre é do terceiro ano. Alexandre? Você é do terceiro ano, meu bem. Agora nós estamos na aula do segundo ano. Beleza? Então, você tem que sair da sala, meu bem. Se eu te tirar, você não consegue entrar na hora que for a sua aula, tá? E você tem que sair porque, às vezes, você está perdendo uma outra aula. Combinado, Alexandre? Então, vamos lá, gente! Nós vamos dançar. E aí, não tem condição. Eu só tenho aluno fera. Fera. Que fazem as coisas assim, ó. Facinho, facinho. Pode pegar, quem quiser dar um gole na água aí, pode dar, tá? Mas, lembrando, não toma muito, porque senão o estômago faz assim, ó. Blá, 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 blá. E vai falar assim, ó. Você está me dando muita água para estar pulando desse jeito, hein? Ó, professora, o que era para fazer? Nós estamos dançando, né, Manoel? Eu vou ensinar outra música agora, tá? Tá. Vamos lá. Quem chegou depois, seja bem-vindo, viu? Deixa eu só conferir um nome aqui, pessoal, que eu acho que esse nome não está na turma de vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não está. Não está. João Miguel. João Miguel. João Miguel. João Miguel, responde, por favor, para falar se é novato ou não, ou se é o do segundo ano A. Vou retirar, tá bom? Porque não tem, João Miguel. Vamos lá. Então tá. Vamos dançar mais uma música? Essa música, essa música é em inglês, é em inglês, é internacional, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.